Em Divinolândia de Minas, na região central, a polícia militar apreendeu uma quantidade de drogas próxima a um beco no fim de uma rua, local que já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Os militares viram um adolescente carregando uma sacola em uma das mãos. Ao receber uma ordem de parada, o suspeito de 17 anos correu para os fundos da casa sendo alcançado e depois abordado pelos PMs. Com ele foram apreendidos 84 pinos de pasta base de cocaína, várias porções do mesmo entorpecente, 24 buchas de maconha, um tablete, balança, 15 munições, calibre .38, celular e uma nota de R$ 100.